Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os cachê dos cantores que vão cantar no Carnaval de Salvador e possa ser que alguns deles aí já fez alguns shows. Então eu vou mostrar pra vocês tudo isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui o cachê dos cantores que vão cantar no Carnaval de Salvador e possa ser que alguns deles aí já fizeram aí alguns shows, mas eu vou deixar você atualizado de tudo. Vou logo lembrando aqui a vocês que estão chegando agora no canal, que não é inscrito, que se inscreva-se e deixe o seu like e ative o sininho de notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E também não se esquecer de me seguir lá no meu Instagram, que é isso que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley. Você fica por dentro de todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Então, estou aqui na tela do celular porque são muitos cachê, cachê altíssimos. Então eu vou mostrar aqui pra você. O primeiro cachê que eu vou mostrar pra você é de Daniela Mercury. Daniela Mercury vai fazer cerca de 4 shows, 4 apresentações agora no Carnaval e vai faturar 1 milhão e 150 mil reais. Nossa senhora, caramba, é muito dinheiro pra 4 apresentações. Posso ser que algum de vocês deve estar duvidando desse valor e vai duvidar de alguns valores que eu vou falar aqui. Então eu vou deixar tudo aparecendo aqui na telinha e também vou deixar o link aqui do site que eu retirei esses valores pra você passar lá e poder conferir antes de vir me xingando aqui. Mas eu acho que não tem precisão disso de você duvidar porque você sabe que a prefeitura de Salvador gasta pra caramba quando tem assim esses festivais de música. Não só de Salvador, mas várias outras prefeituras aí. Essa época do ano aí é a época que mais gasta. Então o primeiro cachê que eu falei foi de Daniela Mercury que vai receber 1 milhão e 150 mil por 4 apresentações. O outro cachê que eu vou falar pra vocês é de Luiz Caldas que vai receber 600 mil por 2 apresentações. Um dinheiro bom, hein? Tem muitas das vezes aí a gente trabalha a vida toda e não consegue nem conseguir esse dinheiro aí porque é muito raro você conseguir. O outro cachê que eu vou falar pra vocês é de Carlinhos Brau que vai receber 600 mil também por 2 apresentações. Um dinheiro muito bom e a gente tem que trabalhar 2, 3 dias aí pra receber 100 reais. E o outro cachê que eu vou falar pra vocês é de Pissirico que vai receber 470 mil por 2 apresentações também. O outro cachê que eu vou falar pra vocês é de Léo Santana que vai receber 450 mil por 2 apresentações. Mas algum de vocês deve estar duvidando aí porque Léo Santana vai ganhar esse dinheiro aí de 450 mil por 2 apresentações já que Daniela Mercury vai ganhar esse tantão, mas Daniela Mercury, por exemplo, vai fazer 4 shows pra receber 1 milhão e 150 mil enquanto Léo Santana só vai fazer 2. Mas com certeza Léo Santana vai faturar muito mais que isso porque o cara é estourado e vai fazer shows aí por todo o Brasil. O outro cachê que eu vou falar pra vocês é da banda La Fúria, por exemplo, receber 370 mil pra se apresentar duas vezes aí em Salvador. O outro cachê que eu vou falar pra vocês aqui é da banda Duas Medidas que vai receber 325 mil pra fazer 3 shows. Uma grana muito boa também. O outro cachê que eu vou falar pra vocês aqui é a banda mudei de nome, nunca vi essa banda, mas tá valendo, se alguém de vocês conhecer é só comentar aqui embaixo que vai receber 320 mil por 4 apresentações. O outro cachê que eu vou falar aqui é do nosso cantor de Arrocha, Tayroni, o cara que é estourado aí em todo o Brasil, o cara que leva a sua ofrença aí pra todos os lugares aí. Então o cachê de Tayroni é 300 mil por 4 apresentações, cerca aí de 75 mil por apresentações. Tá bom demais, tá ótimo, mas o Arrocha tem que ser mais valorizado, né, Prefeitura de Salvador, porque o Arrocha tá em alta e assim, estou sentindo aí uma falta do Arrocha no Carnaval de Salvador, já que o Arrocha da Bahia merecia mais uma oportunidade e a Arrochadeira também, mas tá valendo. O outro cachê é de Margareth Menezes que vai receber 300 mil por 2 apresentações. O outro cachê é de Saulo que vai receber 250 mil por 2 apresentações. O cachê é muito bom também, cerca de 150 mil por show. O outro cachê é de Dany Dehan, desculpa gente. O outro cachê é de Dany Dehan que vai receber 220 mil por 3 apresentações. Agora tem outro cantor de Sofrensas também, dessa vez é Kart Love que vai receber 175 mil por 3 apresentações. O outro cachê é de El Chan que vai receber 150 mil por 1 apresentação. Muito bom, um show aí por 150 mil. O outro cachê é de Babado Novo que vai receber 130 mil por 2 apresentações. Gente, esses cantores que eu falei aqui, é assim, os cantores que são mais conhecidos que eu resolvi trazer nesse vídeo. Mas lá no site tem vários outros cantores que é bom você visitar e tirar suas próprias conclusões e ver outros cantores também. Porque tem vários outros cantores lá que vai receber uma grana muito boa. Se nós analisamos aqui esse valor, cara, vai subir para alguns milhões, hein? Só Daniela Mercury que eu falei aqui vai receber 1 milhão e 150 mil. Se calcular esses outros valores aqui vai, se não dar uns 10 milhões vai dar, vai chegar perto, vai dar quase mais. Porque é muito dinheiro para investimento aí nesse carnaval e assim, é dinheiro demais, né? Mas às vezes a pessoa fala a saúde tá ruim, não sei o que tá ruim, mas esse dinheiro aí, na minha concepção, né gente? Eu não tô afirmando nada assim, mas eu acho que esse dinheiro já vem direto assim para o evento, sabe? O governo já investe já para os eventos que vão acontecer na cidade, mas as pessoas reclamam. Mas quando chega no carnaval, todo mundo vai para a rua, todo mundo vai zoar, beber caixaça. Isso que é bom, alegria, divertimento. E assim, esses cantores merecem demais porque eles cantam muito, mas a gente também merecemos também, né? Um aumentozinho de salário muito mais da gente também porque nós trabalha duro todo dia, todo dia no mês. E recebe coisa pouca para ir no show desses caras aí. Quando a gente vai no carnaval, no mínimo você tem que gastar 300, 200 reais se você ir tomar bala like, se você ir tomar uma vodka, alguma coisa menos barata, você vai gastar pouco. Agora se você for tomar um whisky do bom pá, você vai gastar uma grana boa. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, que é para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça também, compartilhe esse vídeo para os seus amigos para ele ficar por dentro dos cachês dos cantores que vão cantar em Salvador. Gente, muito obrigado e eu espero você no próximo vídeo.